Boa tarde, Mitruti. Esse acidente foi na última sexta-feira, próximo a Coronel Vivida, onde os dois jovens estavam em um veículo Golf, que bateu frontalmente com uma caminhonete Ranger. Guilherme Antônio Galina e Otávio Rossi se referiram gravemente, permanece hospitalizados na UTI aqui em Pato Branco, do Hospital São Lucas. Segundo informações da polícia, no Golf estavam três pessoas. O próprio, os dois jovens, que nós afirmamos, o Guilherme, que era o motorista e o irmão dele, Emanuel, de saudades do Iguaçu, e ainda um amigo e colega de aula de Emanuel, Otávio Rossi, que seria da Bahia, mas mora aqui no sudoeste do Paraná, onde estuda. Ainda segundo informações da caminhonete Ranger, estava aqui de Pato Branco, estava aí o Sandronei Pereira Varela, que também se feriu, mas se recupera em casa hospitalar. A caminhonete vinha para Coronel Vivida e o Golf trafegava em direção a Pato Branco e as causas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. Portanto, permanecem hospitalizados aqui em Pato Branco, na UTI do Hospital Policlínica Pato Branco, com os jovens Guilherme Antônio Galina e Otávio Rossi. Mitrute.